Fala galera, beleza? Creamboy trazendo a análise da nova arma Aparição. Eu vou recomendar para que vocês comprem essa arma principalmente para quem gosta de jogar com build de crítico, viu cara? Ela tem multiplicadores acima da média para acertos na cabeça e também na chance de crítico base da arma, fazendo com que ela se aproxime bem dos 50% de chance de crítico. Ela parece com a Noturno esteticamente, mas é uma arma completamente diferente no tipo de munição, na proposta de tiros na cabeça e principalmente na cadência de tiro. Outro motivo para eu recomendar a Aparição é por ela ser uma arma bem versátil em relação a build, como serão organizados os benefícios. Então vamos lá galera, mas eu gostaria que você me escutasse até o final, antes de começar a gastar seus recursos modificando a arma. A build mais famosinha que vocês vão ver muitas pessoas usando por aí é crítico, tamanho do pente, elemento, já falamos sobre isso no canal, dano crítico e dano crítico novamente. Essa é a build com mais dano, tá galera? Porém você vai encarar altos e baixos freneticamente, tá? Lembrando que se você tem alguma deficiência no seu esquadrão de ataque, por exemplo, você é aquele cara que está com todos os sobreviventes míticos e lendários, né? Mas no esquadrão que empurra seu ataque ainda está tudo épico. Provavelmente essa build não vai funcionar legal, porque não tem dano por trás de tudo para empurrar seus números, cara. Mas isso é um exemplo extremo, né galera? E é aí que entra as armas com sofrimento e dano em alvos com sofrimento na build de crítico. Vocês têm uma ajudinha do dano em alvos com sofrimento para não ficar tão refém de seus status de esquadrão e de ter que acertar obrigatoriamente um crítico para dar alguma participação relevante no dano. Por isso, a minha recomendação é crítico, tamanho do pente, elemento, dano crítico, dano em monstros da névoa. O raciocínio dessa build é você ter um dano mais sólido quando você realmente precisar dele, por exemplo, contra um smasher. E apesar da outra build ter mais dano quando você faz uma projeção matemática em uma planilha, a verdade é que na hora do vamos ver você não fica com o dedo pregado atirando e recarregando até o cronômetro zerar, né cara? Você vai se movimentar, usar habilidades, ajudar a equipe, enfim, você precisa de uma build mais conveniente com o cenário. Caso você não vá jogar jamais de assalto urbano, eu recomendo cadência de tiro, Tamanho do pente, elemento, dano, dano novamente ou dano em monstros da névoa ou dano de acertos na cabeça. Não que essa build fique ruim com o assalto urbano, mas porque vai ser realmente sufocante você abrir mão dessa cadência de tiro. No mais galera, é uma arma interessante para compor seu kit, acho interessante para o endgame você buscar ter uma arma de cada elemento e em segundo lugar usar munições diferentes. Mas eu quero deixar meu alerta nesse vídeo galera, porque eu acho que estão endeusando muito essa arma. A proposta dela é de Headshot, quando comparado com a Lince... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Fizemos o vídeo aqui no canal Lince e a arma do Headshot, cara. Ela simplesmente parece um menino ao lado da Lince quando se fala em Headshot. Falando nisso, se você acha que acerta menos que 70% dos seus tiros na cabeça, não vale a pena usar o benefício de acertos na cabeça, viu moçada? A aparição mesmo com benefício de cadência de tiro no raro, fica muito próxima da máquina de escrever com a build que criamos aqui no canal, da Coveiro de Escrever, cara. Então assim galera, quando se fala em a melhor arma do jogo, tudo que as pessoas tentam oferecer é a opinião delas, viu? Vou deixar vocês com a gameplay comentada da aparição Mapa Dados Level 100. Tentei encarar a arma com a proposta original, só passei os benefícios para a Haru com dano físico mesmo. Bem galera, dá uma passadinha aqui na construção que eu fiz aqui. É um túnelzinho básico com empurrador, tá? Vamos ver o que vai dar aqui. Não quero matar muitos inimigos nas armadilhas, né? Mas vão que vão. Aqui fiz mais um túnelzinho também, só canalizando mesmo os inimigos, né? Eles estão nascendo por ali, ó. Como vocês podem conferir no minimapa, né? A região que eles estão nascendo. E vai nascer mais um pouquinho do lado de cá também. Tá? Tentei não fazer um spam de armadilha aqui. E... Eu estou usando aqui a estrutura normal, dados econômicos mesmo aqui que eu estou usando aqui. E fiz uma estrutura ofensiva e eu acho que vai ser mais atacado por aqui, né? Provavelmente vai mudar o lado do ataque. Então eu não construí nada dos outros lados pra ver o que vai rolar aí, entendeu? Já limpei a área. Opa, muniçãozinha aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou derrubar esse balão. O elemento é fogo, né, cara? Eu vou estar dando só 67% de dano com essa arma aqui. Ou melhor, na verdade eu vou estar dando 50%, né? Porque ela é físico, cara. Minha arma está sem elemento nenhum. Eu queria testar realmente a proposta da arma, né? Do jeito que ela veio. Ela está com cadência de tiro. Vou dar um soquinho aqui. Estoura esse escudeiro ali, cara. Realmente quando você não trabalha, né, com o disparo contínuo, a precisão dela é muito boa dessa arma. Olha, realmente a mira fica muito pequena, cara. Chega a ficar tão pequena que fica difícil de acertar. 25k. Nossa, 4700 no elemental. 9700, olha, um headshot. 10, 12, 900. 10 e 400. Parece que vai mudar o lado da tempestade. Por enquanto, bem controladinho aqui, né? O bom do dados, galera, não sei se vocês sabem, né? Mas não necessariamente você tem que baixar todos os dados, né? Todos os arquivos que ele está fazendo aí, cara. Para você poder completar a missão, velho. Então mesmo que alguns fiquem corrompidos, ela é muito difícil de falhar essa missão. 4 e 300, cara, sem critar. Dando um tiro no corpo do inimigo. Ele é mental, né? Realmente é um valor, cara. É bem difícil de poder segurar, né? Vamos ver o gordão ali. 4 e 500, 5 e 49, 5 e 825, cara. Ó, 4k, velho. Começou a ficar interessante aqui, uns smashes. Caramba! 23k, 29, 39k. Quem dá mais? Quem dá mais aí, velho? Vamos lá que eu quero números. Bom, mais um smash ali. Ele está vindo protegido, cara. Não, não está, não. Vamos lá. 14k, galera. 19. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Isso aí, porque são balas médias, hein? Ó, sem ser elemental, cara. Está difícil de vir ali por causa das armadilhas, né? 16 e 100 e poucos, cara. Agora, quanto esse laser, meu amigo, show de bola. 33k. 33k. Cara, eu estou dando uns tiros aos poucos assim, galera, para poder ver os números, tá? Porque na hora que você for jogar, você não vai ficar assim, né? Você vai... Você quer descer o dedo assim, ó, né? Assim que é gostoso, ó. Esse que é o grande lance, moçada. Muito material aqui, ó. É, nos não elementais, dando mais ou menos uns 19k, né? Vamos lá, 17k. Está vindo um gás ali. 25k, velho. Mais dois minutinhos defendendo aí. Ó, 43k ali. 45k, pô. É, o tiro dela espalha bem, cara. A medida que você vai pregando o dedo, cara, o tiro dela abre bastante, né, velho? Ó, tem uma coisa interessante aqui, ó. Vixi. Opa, aqui, ó. 19, 18, 14... Cara, eu queria falar que eu vi um 70k aqui, galera, mas eu não estou vendo. 45k. Meu amigo. Você está aqui com a coveiro, cara, de... A coveiro de escrever, né? A máquina de escrever com a nossa build aí do canal. Você vai ver 70k, 80k o tempo todinho, cara. Eu vejo, né? Isso modifica, viu, galera? De acordo com o seu esquadrão, tá? Esse esquadrão de ataque ali. Agora, para matar esse laser, não elemental, show de bola, né, cara? É fácil de acertar os headshots neles. É isso aí, galera. Nossa gameplay com a nova arma aparição. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Forte abraço no coração. Valeu! Tchau, tchau, tchau.